Hoje o Terra Brasil está no sul do estado do Espírito Santo, no município de Mimoso do Sul, mais precisamente no distrito de Conceição do Muqui. Nós estamos aqui numa área de cafeicultura e no entorno dessa área, dominando toda essa área, nós temos o nosso objetivo do dia, o Pico dos Pontões. Este grande afloramento rochoso vai ser um desafio para nós tentar chegar ao topo. Anderson já está a postos aqui, espero que também bastante animado como eu estou para encarar esse colosso de pedra capixaba. Vamos lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri Aqui vale uma parada, né, Anderson? Até para a gente dar uma contemplada, respirar um pouco. A gente nem começou a subir e já estamos ofegantes aqui porque realmente o desnível é muito grande. Aqui a gente consegue ter uma visão bem interessante, bem geral de toda essa área, a gente consegue entender o histórico de ocupação humana aqui. A ocupação humana, propriamente dito, vamos dizer assim, dos colonizadores, vamos chamar, chegaram aqui no final do século XIX. E a primeira coisa que foi feita, logicamente, foi extrair a vegetação nativa. Era uma mata bastante fechada com árvores bastante altas, né, Anderson? Depois disso, logicamente, se iniciou com atividade agrícola, principalmente o café. Então, aqui nós conseguimos ver bastante as áreas de café. Onde o nosso olho alcança, nós temos o café e esses entremeados com outras culturas, como a banana. Também áreas de pastagem e também o eucalipto. É, uma coisa que a gente consegue notar já aqui na base dessa grande rocha é que a vegetação ali está conservada. Como essa área não era interessante necessariamente para o cultivo, porque a inclinação do terreno é muito elevada, a gente consegue notar a altura das árvores. É uma mata primária, uma mata que foi pouco alterada, foi pouco mexida e pouca gente pisou por lá, inclusive. Então, esse relevo gerou uma preservação natural de todos esses recursos. Como o Anderson falou, nós temos árvores de grande porte que têm até um valor econômico muito grande. Mas não adiantava nada você derrubar uma árvore lá em cima se você não conseguiria tirar depois dessas toras e levar para baixo onde teria o aproveitamento. Então, aqui a gente consegue ver que, felizmente, sobrou uma grande área de mata, mata primária. E nós vamos passar por ela para mostrar o que tem de riqueza, as espécies vegetais e todos os recursos que lá tem. E fora isso, né, Anderson, toda a vegetação do afloramento rochoso, né? Aqui é um lugar pouco conhecido do Brasil. Poucos brasileiros vieram para esse lugar e a gente vai ter a oportunidade de acessar ali pelas trilhas, né? Nós estamos numa área de pastagem, vamos passar por uma área de eucalipto e depois disso vamos chegar nessa floresta primária que, de olhar daqui, uma quantidade enorme de palmeiras e toda essa área de paredão, de rocha exposta, com uma vegetação bastante rica e bastante preservada. Então, isso aqui é uma ilha de conservação dentro de uma área que já teve uma atividade humana bastante grande. Ou seja, 130 anos aqui a floresta saiu, mas aqui é um retrato do passado. Isso daqui a gente vai ver de forma maravilhosa as plantas que existiam em toda essa região antes da interferência humana. Preparar as pernas que o desnível é grande. Parece que a mata já está fechando por ali, né? Começa já a aparecer aqui por uma área já em regeneração, né? A gente vem até pelas embaúbas, né, Anderson, que é uma espécie pioneira, né? Ela é a primeira a aparecer. Mas ali pra frente é mata primária. Nossa, Aru, a subida está tão inclinada que eu vou usar até o meu cajado aqui pra... É, eu vou pegar também o meu bastão de caminhada. Já entramos aqui na área de mata. Aqui já começa a ter a característica da mata primária. A gente começa a observar, por exemplo, espécimes, né? Como essa árvore aqui, que é a original. Esse é o tipo de madeira que o pessoal retirou quando chegou na região pra construir casas, usar pra fazer maquinário agrícola e, infelizmente, em alguns casos também, até carvão. É um exemplar desse aqui com cerca de 20 metros de altura. Uma madeira já de lei. Era tudo isso, esse vale inteiro. E agora ficou confinado nessas áreas inclinadas de difícil acesso. A umidade aqui está tão alta que olha como que a gente está pingando. A gente sua mesmo. Já começa a ter aqui até aparecendo a rocha. E vamos continuar subindo. Vou aproveitar até aqui, tirar o bastão de caminhada, porque isso aqui ajuda bastante. Como é terra e está um pouco escorregadio, já dá um apoio pra gente aqui. E continuar. Vamos lá. Gosto de trilha assim, olha. Matinha fechada. A trilha, logicamente, marcada, porque o pessoal geralmente vem até aqui o cume. Plantas maravilhosas aqui em um estágio de conservação incrível. Quantidade de palmito, palmito jussara bastante. Então mostra que é uma região, uma área bastante preservada. O solo está bem solto, né, Anderson? Bastante. Não é uma trilha muito pisoteada, então ela escorrega. Tem muita folha no chão. Até pela falta de uso. Estamos chegando bem aqui no pé da pedra, não é, Arul? Exatamente. Só te mostrar isso aqui, Anderson, que interessante. Um cipózinho fininho. Olha mesmo. Já uma toceirinha da orquídea, uma trepadeira subindo. Realmente essas matas de base de montanha pra subida de topo são muito ricas em espécies. Diversidade, né? E aqui aquelas famosas janelas naturais, né? É. Aqui, olha o tamanho dessas palmeiras. Que estado de conservação, né? Porque essa palmeira, pra estar nessa altura, ela resistiu aqui principalmente à extração, que é bastante comum. Você pode ver até que a gente está na época de frutificação dela, né? Os cachinhos. Isso é uma alimentação muito rica, principalmente pra ave fauna, que é a região tucanos, jacuzzi e outros pássaros. Tem como base da dieta, nessa época do ano, os frutos do palmito. Olha que curioso aqui, Arul. Bem no chão, a gente está numa região onde se planta café e aí a gente encontra essa plantinha aqui, que é parente do café. É uma irmã da mesma família. O que é curioso nela é a cor desse fruto, que é super azulado, um azul intenso, chega a ser quase roxo aqui, né? O que destaca bastante no meio dessa vegetação esverdeada. É uma cor rara, né? No reino vegetal, essa cor ali. Não são muitos vegetais que conseguem produzir nesse pigmento. Olha o monolito de pedra. Então, mostra o nosso desafio ainda. A gente tem cerca de 300 metros ainda de desnível pra chegar no topo. Olha lá as aves passando lá em cima. Pequenininhos, né? Elas fazem... Muito chão pela frente. Elas têm uma vantagem, elas têm asas, né? A gente só tem essas duas pernas aqui pra subir. Então, haja fôlego. Nossa, olha isso aqui, Aru. O janelão que abriu aqui pro topo. Fantástico, não? Você vê o tamanho das árvores aqui, impressionante. Já tem, vamos dizer assim, um epifitismo, né? As plantas sobre árvores. Olha que curioso também aqui. Opa! Essa planta é bastante comum. Você conhece essa aqui? Quem faz trilha tem que conhecer essa planta. É melhor nem chegar perto com um bastãozinho aqui. Essa é uma urtiga. Uma planta que tem uma substância que, inclusive na língua portuguesa, ganhou o nome de urticante, né? Ela causa uma alergia e quase todo mundo não tem resistência a ela. Então, se você tocar nessas bolinhas aqui que aparecem sobre a folha, ela coça. Isso é uma estratégia da planta pra se proteger também dos predadores e não ser comida, porque ela é bem suculenta aqui. Então, num toque nessa planta, você vê por perto. Elas costumam ser assim, ter as folhas com essa margem meio pontiaguda e essas pontinhas aqui pra cima. O verso da folha também estava vendo aqui. É bonito, né, Anderson? É, ele é bem poludo. E completamente urticante. Exatamente. São muitas espécies, às vezes elas variam um pouco da forma, mas cuidado com essa planta por aí, porque olha a coceira. Eu já encostei numa dessa e não quero encostar novamente. Nossa, Aru, eu tô vendo uma coisa vermelha ali em cima. Eu ainda não tô vendo. Você tá com um olho bom, hein? Ah, aqui, ó. Daqui você vai conseguir enxergar. Olha ali no topo da árvore. Nossa, que chamativo, né? Contraste do verde da mata e aquelas flores vermelhas, grandes, não, Anderson? Tentar enxergar melhor o que acontece ali. Trouxe um... Isso é bom. Essas áreas de... com árvores bastante altas e um binóculo. É muito bom. Parece um lírio. Pelas folhas ali, assim, um lírio. É, pelas folhas, sim. Ah, é um lírio, sim. É um lírio. Essas espécies de lírio, a gente encontra de vez em quando até sobre a rocha também exposta, né, Anderson? Talvez a gente até visualize lá em cima, né? Esse tipo de lírio é conhecido no Brasil todo como ipeastro, amarilles, açucena. Tem vários nomes porque são muitas espécies com essa cara. Em cada região do país tem um nome diferente. Nome diferente. Mas ali, com certeza, ele está servindo para alimentar um grande número de polinizadores ali. São os insetos que buscam néctar. É um banquete, uma flor daquele tamanho. Olha aqui, ó. Tapetinho verde de musgo. A umidade aqui é muito alta. Não sei se é o tempo todo, mas pelo menos hoje, em especial, ela está exagerada. Isso daqui é um indicador de que a umidade está presente de forma constante no espaço. Porque esse tipo de musgo, quando ocupa um espaço como esse, ou pulando aqui um galho tão grande como esse, é sinal de que a umidade está o tempo todo presente por aqui. Olha a subida que é puxada e a gente vai aos poucos para contemplar. Exatamente, né? Para ver melhor esse espaço também. Olha o número de flores coloridas que tem por aqui. Nós estamos aqui no domínio da Mata Atlântica, né? Verdade. Ela sempre acompanhando essas áreas mais próximas do litoral. É fantástico. Muito bom. Quando a gente pesquisou, né, Anderson, para fazer essa trilha aqui, nas poucas informações que estão disponíveis nessa área, ninguém citou a magnitude dessa mata, né? Pois ela é uma área extensa. Eu pensava que eram só algumas árvores ali do lado, né? Da base. Uma base de floresta. Todo mundo se concentra mais na descrição da rocha e esquece de comentar dessa maravilha dessa mata, porque nós já estamos andando aqui há muito tempo. Subindo bastante, né? Subindo bastante. O que é bom, né? Nós estamos ganhando altitude na sombra. Ainda bem. não estamos deixando de contemplar uma natureza completamente preservada. Apesar da umidade estar fresquinho, né? Então, nós vamos fazer mais de um tipo de ambiente na mesma trilha. Ambientes completamente diferentes. Olha, aqui a gente consegue ver o processo de erosão atuando na rocha. A erosão, ela pode acontecer desde na maneira mais sutil, como a água e os ácidos naturais dissolvendo a rocha ou até blocos como esse do tamanho de uma casa que se desprendem por fragmentação. A contração natural da rocha vai causando fraturas e um bloco como esse se desprende ali da rocha principal e vem para aqui dentro da área da mata. Aqui, ela perdeu um bom pedaço, mas para uma rocha como aquela, tenho certeza que ela não sentiu nem a diferença. É o dente de leite. Caiu. É. Anderson, finalizamos a área de mata e agora que saímos bem no afloramento, no descampado, olha esse visual. esse vale, mais uma cadeia de montanhas rochosas lá na frente. E olha ali em cima. Os pontões aqui atrás da gente. Nossa, de longe, parece ser uma coisa tão pequenininha. Deixa eu dar uma olhada aqui no aplicativo e ver se eu consigo saber a altitude. Beirando os 1.300 metros. 1.300 metros, faltaria aí, vamos dizer assim, um pouco... 200. 150, vai. Vamos ser mais otimistas ali assim, tudo. Eu acho que a gente consegue chegar. Que coisa maravilhosa. Esses pontões, realmente, um monumento natural, né? Impressionante. Vamos lá, então? Passar por aqui. A riqueza de vegetação desses topos de morro aqui do Espírito Santo é impressionante, né, Anderson? Cada uma tem sua própria flora. Uma é diferente do outro. É, Anderson. A gente achou que a área de mata já era inclinada. agora na rocha realmente o pessoal comentou que tinha colocado umas cordas há pouco tempo atrás. Isso é um apoio fundamental para a gente conseguir vencer esse trecho. Tem estabilidade. A gente não sabe para onde olhar, né? Para a rocha, para o vale, para essas plantas. Opa! Cuidado! Impressionante a diversidade de espécies. Olha os cactos aparecendo. Exatamente. Cactos, orquídeas, bromélias, líquens. Nossa, que privilégio estar fazendo essa trilha. chegamos aqui em um dos pontos mais altos daqui do Pico dos Pontões em Mimoso do Sul. Falta um pouco para o topo ali acima, já subimos bastante. Ali do outro lado não dá para chegar porque a gente teria que pular daqui para cá. Só escalando mesmo. Pela informação que a gente levantou, já tem aí quase 10 anos que ninguém escala essa rocha aqui. E a gente consegue ver aqui atrás, olha essa paisagem que exuberante. Aqui a gente consegue até avistar o Pico da Bandeira, um dos pontos mais altos do Brasil. E aqui nós estamos andando em cima de rocha granítica com bastante líquens. Aqui, como vocês podem ver, tem até essas cordas. Estamos fazendo uso delas porque são paredões bastante inclinados mesmo. Não é fácil não. Vamos seguir porque a gente ainda tem esse objetivo de chegar lá em cima. O Sol já está começando a querer descer, mas a gente não pode deixar de chegar no ponto mais alto desse monolito aqui. Aquele, como a gente falou, impossível só a peça em escalada. Mas ali a gente vai chegar. E aí Se inscreva no canal 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 E aqui no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí